Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ribeiro, sou escritor e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a escrita criativa. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a FUNESC pela oportunidade de estar aqui hoje. Quero lembrar vocês da importância de ficar em casa nesse momento, todos nós. Fiquem em casa, aproveitem para consumir esse conteúdo que a FUNESC está disponibilizando para vocês. Vamos se cuidar nesse momento agora. Imagino que quem está me assistindo hoje são pessoas que gostam de escrever, gostam de ler, ou são curiosos nessa área da literatura, das artes, e podem estar se perguntando o que seria a escrita criativa. A escrita criativa é uma disciplina, uma disciplina como outra qualquer, uma ramificação da área de letras. Então, o foco da escrita criativa é a literatura, é a criação literária. Ela surgiu em meados da década de 80. Se diz que a primeira aula dessa disciplina foi em Harvard, e a partir daí a escrita criativa foi crescendo cada vez mais, muitas vezes como cursos de extensão na área de letras, e hoje já se tem pós-graduações na área de escrita criativa. Tem no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, e já tem grandes nomes também aqui no Brasil consolidados, como a CIS Brasil, Raimundo Carreiro, Noemi Jaffe. E eu sou graduado nessa área, tenho mestrado na área de escrita criativa, fiz em Buenos Aires, na Universidade 3 de Febreiro, e hoje meu intuito é falar um pouco dessa minha experiência, falar alguns tópicos que eu acho importantes da área da escrita criativa. e o tempo nosso não é muito longo, então a minha ideia é falar um pouquinho de cada coisa que eu acho importante. E eu espero que esse mini curso sirva para vocês se incentivarem a escreverem nesse momento de quarentena, a lerem mais também. Como nós não vamos ter uma troca nesse curso, assim, eu não vou ler o texto de vocês diretamente, os amigos aqui, digamos, os amigos de classe não vão poder ler o texto de vocês, a gente não vai ter esse workshop. Eu vou disponibilizar o meu e-mail para vocês, tá? Então, quem se sentir à vontade de mandar algum texto ou das provocações que eu for soltando aqui, alguém quiser escrever alguma coisa a respeito, então podem mandar para o meu e-mail que eu fico à disposição de ler, da gente trocar uma ideia por e-mail que, enfim, estamos distantes, mas dá para a gente se aproximar aqui através da internet, tá certo? Geralmente eu começo meus cursos e oficinas sempre perguntando o que o pessoal acha que é criatividade, né? Qual o conceito que eles têm da palavra criatividade? E eu recebo respostas das mais variadas possíveis, assim, acho bem interessante. Mas eu acho que a criatividade, quase todas as respostas de alguma forma giram em torno de um epicentro que é a solução de problema, né? A criatividade quase sempre é resolver um problema. E a página em branco para o escritor, a tela vazia para um pintor, sempre é um problema a ser resolvido, né? E o escritor, vou focar aqui na literatura, ele tem que resolver esse problema da forma mais inventiva possível, né? Então, uma coisa que me vem na cabeça quando eu penso em criatividade, em formas de sair da caixa, né? De soluções distintas, sempre é... Ou aquele bom e velho bombril que a gente bota na antena da televisão, que aquilo ali é um ato criativo, né? Você está ressignificando um objeto que meio que não nasceu para aquilo, para uma nova função, isso é um ato criativo. E também me vem na cabeça as crianças, porque as crianças fazem coisas muito criativas, né? Se você perguntar para uma criança o que é um céu, provavelmente ela vai te dar uma resposta bem fora da caixa. Se você pede para uma criança ir para a direita, ela vai para a esquerda. Se ela ver um botão de não toque, ela toca. Então, essa anarquia que existe nas crianças é uma coisa que é bem-vinda no escritor também, né? Na hora de criar, na hora de desenvolver as ideias. O escritor Walter Benjamin, ele dizia que as crianças brincam com os resíduos do mundo. Eu gosto muito dessa imagem, porque tudo que está ao redor de uma criança é um brinquedo para ela, pode se tornar um objeto de diversão para ela, né? E eu acho que o escritor tem um pouco disso, né? Tudo que está ao redor da gente pode servir de material para produzir, para criar. Então, por isso que quando a gente sai na rua, uma cena que a gente vê ali, a gente pode colocar num livro, né? Uma experiência nossa de vida, pode colocar num livro. O escritor tem que estar andando sempre com as antenas ligadas, porque tudo pode servir de inspiração para ele. É um diálogo, aí vem a parte da leitura, é um livro que você lê, uma música que você escuta, uma música que você ama muito, ou não ama, né? Às vezes a escrita também pode nascer de coisas que nós amamos e de coisas que nós não amamos. Seja como for, é esse mexido que pode fazer com que a gente crie coisas legais. E eu acho que as crianças são muito abertas a receber essas informações e a utilizar essas coisas do jeito delas. Tem um ensaio do Freud, psicanalista, que é muito bacana, que exemplifica bem tudo isso que eu penso, que se chama Escritores Criativos e Devaneio. É um ensaio fácil de vocês acharem na internet, em que o Freud faz essa comparação entre os escritores criativos e as crianças. Tem um trecho do ensaio muito legal em que Freud diz O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca, cria um mundo de fantasia que ele leva muito a sério, isto é, o qual investe uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém uma separação nítida entre o mesmo e a realidade. Então uma coisa legal de se pensar nesse trecho final é essa diferença. Uma coisa que nós temos, a diferença das crianças, é essa noção da realidade. A criança tem um filtro lúdico quase que permanente. Nós não. Mas nós temos que pegar talvez um pouco dessa energia deles, canalizar isso para colocar na nossa obra. E essa diferença entre como canalizar, como se utilizar disso, dessa energia toda, eu quero falar com vocês no próximo top. Um exemplo legal para mostrar para vocês, isso que eu quero dizer, está no livro Formas Breves, do argentino Ricardo Piglia. Um livro muito bacana, que eu recomendo bastante. Então nesse livro ele dá um exemplo de uma história do James Joyce, o autor de Ulisses. Quem não sabe, o Joyce tem uma literatura muito mais ligada à forma do que ao conteúdo. Uma linguagem muito experimental, onírica, fragmentada. E ele tinha uma filha que estava passando por alguns problemas, a Lúcia Joyce. E ela escrevia. O Joyce incentivava ela a escrever, a produzir arte. E o Joyce achava que o que ela escrevia era muito parecido com ele. Então eles foram para a Suíça e o Joyce conheceu o Carl Jung lá, psiquiatra Carl Jung. E foi levar os textos da filha para o Jung, dar uma lida. Enfim, ele realmente achava que era muito parecido com o que ele fazia também na literatura. O Jung leu e disse uma frase que eu acho que pode ser um bom resumo aqui do que eu quero dizer. O Jung falou o seguinte. É parecido, mas onde você nada, ela se afoga. Então essa é a grande diferença. Todo o artifício que o Joyce utiliza na literatura, desse caos que ele coloca ali na arte, é ele nadando, ele domina aquilo. A filha dele não domina aquilo, por mais que seja parecido. Então há uma grande diferença aí. E essa diferença é um ponto de partida para muitas das questões que eu vou levantar aqui no nosso minicurso. Você nada ou afoga? Todos nós afogamos, na verdade. Pergando agora a anedota que Pigler contou no livro, acho que todo conto novo que nós vamos iniciar, poema, texto, a gente começa se afogando. Até o escritor mais experiente. É difícil um escritor já ter garantido a vida dele inteira, literária, carreira inteira. Eu escrevi um livro, então todos os livros vão ser tranquilos. Não é assim. Cada livro é um desafio novo. Cada conto, cada poema é um mergulho novo, é um mar novo a ser desbravado. E pensando nessa ideia de criação que eu venho falando para vocês aqui, eu acho que dá para se dividir em três tópicos que eu acho bem importante na hora de criar. Que seria o que contar, o como contar e a voz. O que seria isso? Para mim serve para a literatura esses três tópicos, mas serve também para qualquer criação artística. É basicamente o que contar, como eu falei para vocês, o tema, o repertório, o que você quer dizer, que história você vai contar, uma história sua, uma história do outro, o como, que para mim é o mais importante, que é o que eu acho que o James Joyce tem, por exemplo, em diferença da filha dele, como ele está contando, é a forma, a linguagem, e a voz, que é a marca autoral de um escritor, a digital dele. É o que faz a gente abrir um livro do Rubem Fonseca e saber que é um livro do Rubem Fonseca, abrir um livro da Clarice Lispector, sabe que é um livro da Clarice Lispector, é a voz. Então, esses três pontos, para mim, resumem bem o que seria uma criação literária. O que dizer, eu acho que muitos ficam se perguntando o que é que eu conto, que história eu posso dizer. Acho que você pode, o mundo já dá essa resposta, uma matéria no jornal, uma música que você escuta ali, tudo pode servir de inspiração. Eu coleciono muitos cadernos, eu vivo anotando ideias, eu tenho uma pilha de cadernos, que eu anoto coisas na minha vida, vida dos outros, ideias para diálogos, então recomendo muito comprar caderninhos para ter ideias, construir essas ideias. E quanto ao como, é uma pluralidade de técnicas que se pode ter na literatura para você saber como contar. Mas o escritor, acima de tudo, tem o artifício na hora de contar. O que seria isso? Que é utilizar, muitas vezes, daquilo que está no mundo, mais uma forma que passe pelo filtro da literatura. Aquela ideia que o Fernando Pessoa fala, que o poeta é um fingidor, finge tão completamente e chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então isso também é um grande resumo da própria escrita criativa. Você pode estar sentindo uma dor, mas só jogar essa dor no papel não vai transformar em literatura. É como você vai utilizar ela, as metáforas que você pode usar, outras figuras de linguagem, que vai fazer com que você atinja um leitor. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, tanto de algo mais coloquial como erudito, para dizer isso do como mesmo, da questão da linguagem que vocês vão trabalhar enquanto escritores. Aqui nós temos o São Bernardo do Graciliano Ramos, um clássico da literatura brasileira, em que ele fala a vida do Paulo Honório, um fazendeiro muito bruto, muito rígido ali do interior alagoano. E é uma narrativa em primeira pessoa, ou seja, o Paulo Honório mesmo que escreve, o Paulo Honório personagem que escreve, mas ele começa o livro pedindo para um amigo dele, chamado Azevedo Gondim, escrever essa biografia, escrever a vida dele. Só que ele não gosta do resultado, ele diz que está muito pernóstico, muito chato, fala que a forma como o Gondim está escrevendo não é a forma que o povo fala, e o Gondim reclama, diz que não é bem assim, ele fala que um artista não pode escrever como fala, e ainda diz o seguinte, Enfim, é o que o Gondim diz e ele já é logo demitido, ele não vai escrever a história do Paulo Honório. Paulo Honório mesmo decide escrever a própria história da vida dele, e no final do capítulo fala, As pessoas que me lerem terão, pois, a bondade de traduzir-se em linguagem literária, se quiserem. Se não quiserem, pouco se perde. Não pretendo bancar escritor. É tarde para mudar de profissão. Ou seja, o Graciliano Ramos aqui, ele nega a literatura fazendo literatura, através do personagem Paulo Honório. Então, o que há de mais rico aqui no Graciliano, no São Bernardo, é que com certeza o Graciliano Ramos deve ter feito uma pesquisa, talvez no interior alagoano, ele absorveu esse mundo, mas só absorver o mundo e jogar no papel não é fazer literatura. Ele passa por esse filtro do artifício em que ele traduz toda essa linguagem, toda essa pesquisa em literatura, e faz com que a gente acredite que esse Paulo Honório é um personagem real, ele falando mesmo, mas é uma construção. E isso pode ser feito em histórias reais também, como a Mara Moira, grande escritora, ela é travesti e garota de programa, e ela fala sobre essa realidade dela nos seus livros, como no I Se Eu Fosse Puta. Só que o que há de rico aqui não é a vida dela intensa, e sim como ela retrata essa vida, o como ela escreve, como ela desenvolve isso no texto. Exemplos de uma literatura mais erudita também. Assim como o coloquial pode pecar muitas vezes num excesso de gíria, um excesso de palavrão, alguma coisa assim, algo que não acontece em nenhum desses dois livros que eu mostrei, o erudito pode pecar nessa coisa do como, em um excesso de palavras bonitas, de enfeite, de floreado. Muitas pessoas querem provar que sabem de palavras bonitas e colocam elas no texto, só que são vazias, não tem sentido algum. A palavra justa, como dizia Gustavo Flaubert, nós temos que sempre usar a palavra justa, a palavra certa no texto. Então, aqui na Paraíba nós temos o João Edson, Delegias do País de São Alá, um livro incrível, que ele mistura muito bem essa prosa mais erudita com uma coisa mais pop, mais coloquial. E nós temos o Evandro Afonso Ferreira, autor desse livro Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos, que é uma prosa muito erudita, com palavras muitas vezes difíceis, uma ligação muito grande à literatura grega, algo que o João Edson também tem. Mas nenhum deles você vê que está escrevendo dessa forma, como uma forma de provar, talvez que saibam de palavras difíceis ou complexas, nada disso. O livro perde essa linguagem. Da mesma forma que o livro de João Edson perde uma linguagem mais erudita, o livro da Amara Moura perde uma linguagem mais coloquial. E nada mais que nós temos que fazer enquanto escritores é como vamos desenvolver isso, para não ficar enfadonho, não ficar chato. E eu quero falar um pouco disso para vocês aqui em diante, um pouco dessas técnicas, um pouco de construção de personagem, de livro, de trama, de linguagem, e como a gente pode trabalhar o nosso texto para ele ficar mais interessante, seja num caminho coloquial, seja no erudito, seja o que vocês acharem melhor. Tudo já foi dito. Se você pensa nessa questão do que contar, como eu levantei agora, ah, eu quero contar uma história de amor, mas todo mundo já escreveu sobre história de amor, todo mundo já escreveu sobre tudo. Shakespeare já zerou a literatura, ele já escreveu sobre tudo. O que nós, enquanto escritores contemporâneos, fazemos hoje é o como. Como nós contamos, essas histórias já foram contadas inúmeras vezes. Aí que está a magia da literatura. Não é mesmo? Então, para a gente articular um pouco mais essas questões, eu vou explorar alguns pontos da narratologia. Narratologia é um estudo que estuda as narrativas através das suas estruturas e elementos. surgiu ali no século XX, foi consolidada por Todorov, Humberto Ecos, formalistas russos. E é um estudo que surgiu ali, o termo narratologia, no século XX, mas já se estudam as narrativas deles, de Aristóteles, né? Século IV a.C., pega o livro dele Poética, ele já levantava muitas questões da narrativa ali, que até hoje nós utilizamos. Mas uma estrutura clássica, né? É bom deixar claro que eu estou dando uma visão aqui, mais ou menos, de literatura para vocês, mas a literatura é algo muito plural, é um labirinto com muitas portas e muitas saídas e muitas possibilidades. Eu vou levantar algumas questões aqui que eu acho que podem ser úteis, mas saibam que nós precisamos aprender as regras, mas precisamos quebrá-las também, né? Mas o que eu vou falar para vocês pode ser chamado de pente. O que seria pente? São tópicos que toda história tem que ter. Isso seja a mais experimental, a mais moderna, ou a mais clássica possível precisa ter esse pente, que é personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Toda história vai ter isso. Então eu vou falar um pouco de cada um desses pontos, vou tentar dar exemplos tanto da literatura como do cinema, o mais aberto possível, que possa ser útil para você e pode ajudar aí os seus textos a dar um upgrade. Então o primeiro ponto do pente é personagem. Eu vou juntar com o narrador logo, por causa do tempo aqui, e deixar ele mais conciso. Qual o narrador da sua história? Sobre quem você quer contar? Sobre você? Sobre o teu avô? Sobre um amigo? Sobre uma criação? Tanto faz. Primeira? Segunda? Terceira pessoa? Singular ou plural? Que efeito você quer causar no leitor? A escolha do narrador basicamente é isso, né? Primeira pessoa, aquele efeito às vezes mais pessoal na narrativa. Eu mostrei para vocês o exemplo do Graciliano Ramos, né? São Bernardo, ou da Amara Moura, que é uma história mais pessoal da vida dela. Mas muitas vezes você pode brincar também com essas formas. Aqui tem o Noite Dentro da Noite, do Joca Reines Terron, ele brinca. Ele vende esse livro como uma autobiografia, mas ele utiliza aqui a segunda pessoa no livro também. Então ele tem um trecho aqui que ele fala essa história sobre você, mas vai contá-la como se fosse sobre outro. Mas ele está falando dele. Então ele vende a segunda pessoa para causar esse estranhamento, o que é um livro que tem um registro muito onírico, mais surreal, mais estranho. Então funciona a segunda pessoa numa autobiografia, né? Aqui nós temos o Modos Inacabados de Morrer, do escritor Gaúcho Andretin, que ele utiliza da segunda pessoa também. Que é uma pessoa que nós vemos muito pouco na literatura, né? Ele começa o livro também falando essa ideia do você. Você tem 13 anos, os membros crescem em uma relação dispara, como se estivessem competindo entre si, e por aí vai. Por que é tão interessante a segunda pessoa nesse livro do Andretin? Porque o protagonista sofre de narcolepsia, ou seja, é aquela enfermidade em que uma pessoa dorme do nada nos lugares. Então imagine, você está lendo o livro e você se sente na pele de uma pessoa com narcolepsia e ele utiliza esse recurso muito bem no livro. Tem uma hora que o personagem está nadando e ele dorme no meio da natação dele. Então ele descreve o Andretin, esse personagem se afogando e ele vai colocando nessa ideia da segunda pessoa. Você está se afogando, você está perdendo o ar. Então há um motivo para se escolher a pessoa narrativa, não é uma coisa gratuita. No livro Virgem Suicidas, do Jeffrey Eugenides, que também já foi adaptado para o cinema, ele escolhe a primeira pessoa do plural. Uma pessoa bem diferente também. A gente não vê por aí uma primeira pessoa do plural. Tem um trecho aqui que eu até separei para vocês, em que ele diz, sempre que víamos a senhora Lisbon, procurávamos em vão algum sinal da beleza que ela devia ter tido um dia. Ou seja, víamos. Por quê? Porque é um grupo de meninos que está contando a história dessas meninas que são as Virgens Suicidas. Por que escolher essa pessoa? Porque esse grupo de meninos representa a cidade. Meninos que eram encantados por essas meninas que terminaram se matando. Há um motivo. As pessoas que nós escolhemos precisam causar esse efeito no leitor. Ou o narrador onisciente, que é o narrador mais clássico, que é aquele em terceira pessoa, que sabe de tudo. Ele está em todos os lugares, esse narrador. Então, por que escolher esse narrador? Enfim, porque você quer que escreva uma história em que você vai estar em vários pontos distintos, vai estar na cabeça de vários personagens. Então, não tem como ser uma primeira pessoa. Tem que ser alguém que tem um domínio maior de todo aquele cenário, de tudo o que está acontecendo. Então, o que você escolher? Seja primeira, segunda ou terceira. Veja que impacto isso vai causar no seu leitor e por que você está escolhendo essa pessoa. Não pode ser uma coisa gratuita. Tem que ter um motivo por trás. Decidiu a pessoa que você vai narrar a sua história? Primeira, segunda ou terceira? E os personagens? Como são esses personagens? Até o teu narrador mesmo. Quem é ele? Como ele é? Uma dica que eu posso dar para vocês e que é interessante é fazer uma espécie de ficha corrida desse teu narrador, do seu personagem. Quem ele é? Qual a idade dele? Tem amigos meus que colocam até signo. Qual o signo? Qual a roupa que ele gosta de vestir? Como são os pais? Faz esse tópico inteiro desse teu personagem porque você tem que conhecer bem ele para que depois você apresente ele para os seus leitores. Muitas dessas coisas que você pode colocar na sua ficha corrida do personagem não precisam estar obrigatoriamente no livro. Não precisa estar no teu livro como o teu personagem se relacionava com o pai. Não precisa estar. Mas pode ser interessante você saber porque quanto mais você conhecer esse teu personagem melhor você pode desenvolver ele num livro. Outra forma de pensar personagens é talvez escrever pequenas linhas sobre ele. Umas descrições mais breves sobre esse personagem. Coisas mais concisas mas que consigam fazer com que você o entenda melhor. Eu prefiro seguir esse caminho do que o caminho de uma ficha corrida. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês do audiovisual uma série muito conhecida todos devem conhecer gostando ou não acho que esse exemplo é útil que é a série Friends. Está aí na tela para vocês essa descrição dos personagens de Friends que eu acho muito interessante. Podem ver que são bem breves, bem concisas e já diz muito dos personagens. Para quem já assistiu a série acho que vai concordar comigo que está bem representativo. Então você pode descrever um personagem ou caracterizar ele através das escolhas desse personagem através da descrição qualidades, defeitos a uma pluralidade de caminhos para se descrever um personagem. Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês que eu também vou colocar na tela de como você pode apresentar um personagem. Isso que eu estou falando são ideias de história pregressa de quem é esse personagem. Mas no texto mesmo no livro, no conto, no poema em um romance você pode descrever o personagem de uma forma mais minuciosa ou de uma forma mais direta. E está aí na tela dois exemplos. Tem esse exemplo do Ernest Hemingway um escritor americano no conto A Vida Breve e Feliz de Francis Macomber em que ele descreve esse personagem Francis Macomber da seguinte maneira. Francis Macomber era muito alto bem feito de corpo se não se levasse em conta seus ossos longos moreno cabelos cortados rente como de um remador universitário lábios finos um homem atraente no julgamento geral. Bem detalhado bem Hemingway para quem já conhece a prosa desse escrito americano ele gosta desses detalhes mesmo então ele descreve dessa forma os personagens. Já tem uma outra forma de descrever que é uma que eu por exemplo até gosto mais que é um exemplo aqui do Gabriel Garcia Marques que no conto O Rastro do Teu Sangue na Neve em que ele descreve um noivo e uma noiva a noiva ele descreve como tinha olhos de passarinho feliz e o noivo usava um cachecol simples não? Mas já diz muito no contexto do conto passarinho né? Você imagina o olho do passarinho na menina mas também vê até a personalidade dela dessa forma e o cachecol também no contexto do conto diz não só que o cara está de cachecol mas que aparentemente usando o cachecol é um engomadinho então você pode descrever dessa forma também ou mais minucioso ou de uma forma mais direta fica aí ao gosto do freguês. O personagem foi agora é o enredo o enredo é a ordem das ações dos acontecimentos da sua história início, meio e fim numa visão mais clássica de se pensar narrativa mais aristotélica claro você não precisa seguir o início, meio e fim a risca o teu livro pode começar pelo final depois vem o meio não importa a ordem né? o quebra-cabeça está nas suas mãos mas o enredo é essa ordem dos acontecimentos e o que move o enredo? É um personagem muitas vezes é o desejo desse personagem e um conflito que vai impedir muitas vezes o personagem de conseguir o que ele quer isso também é uma visão mais clássica de se pensar as narrativas e a literatura mas até numa prosa muitas vezes mais moderna o personagem dele tem que querer alguma coisa e a ideia é que sempre tem algum conflito que impeça esse personagem de conseguir isso que ele quer de uma forma fácil se você começa um livro com um marido que quer reconquistar a esposa se na segunda página do livro ele já consegue reconquistar ela bem acabou o livro né? tem que ter algum conflito que faça com que isso ande um pouco mais a não ser que ele consiga reconquistar ela e novos conflitos novos desejos vão surgindo na tua história mas o personagem geralmente é o que conduz o que puxa o enredo volto a dizer uma visão mais clássica de se pensar a literatura essa que eu estou propondo para vocês aqui agora uma outra dica legal de se pensar o enredo é criar uma premissa uma frase que sirva de guia para a tua história um exemplo meu é do meu romance Glitter que é um romance que fala sobre o mundo da moda eu criei uma frase que representou o livro inteiro que é juventude e beleza é poder mas não do tipo que dura para sempre e essa frase representa o livro inteiro fala de pessoas que querem ser lindas querem durar para sempre mas que não duram então é um livro trágico nesse sentido então pense numa frase para conduzir todo o seu livro todo o seu conto todo o seu romance porque muitas vezes no meio do caminho a gente dispersa e quer seguir para outros caminhos mas se a gente tem essa frase a gente vai lembrar dela e vai tentar manter o foco então uma outra ideia também legal é de produzir uma escaleta a escaleta é um estudo da ordem com que vai se dar as ações do seu texto serve muito para romance ou para roteiros a escaleta a gente pode colocar dividir cenas ou capítulos numa lista inteira se teu livro tem 20 capítulos você coloca os 20 lá no papel e faz um resuminho de cada um desses capítulos no ponto capítulo 1 resumo do capítulo 1 resumo do capítulo 2 e dessa forma você vai ter uma visão geral da sua obra você vai olhar aquilo ali e falar pô isso daqui é meu livro agora o mais difícil vou ter que escrever ele mas pelo menos você vai ter essa visão geral um exemplo de escaleta que é o planejamento do teu enredo está em Bartolomeu um romance que eu escrevi alguns anos atrás em que eu fiz toda a escaleta dele e me foi muito útil porque eu não queria escrever ele na ordem cronológica então eu comecei a escrever no primeiro capítulo dele que eu já tinha um resuminho dele lá depois eu fui para o 20º capítulo eu escrevi esse capítulo depois eu fui para outros e eu não segui uma ordem cronológica na hora de escrever então a escaleta ela tem essa utilidade no momento que você já tem todo o teu romance ali meio que resumido você pode até escolher qual capítulo você quer escrever qual trecho você quer escrever primeiro não precisa seguir uma ordem cronológica falamos de personagem de narrador de enredo falamos um pouco de tempo é simples uma narrativa pode estar entre um tempo cronológico e um tempo psicológico o tempo cronológico é aquele passado presente futuro geralmente ele segue uma linha cronológica de tempo obviamente o tempo cronológico o psicológico ele está dentro de um personagem dentro de um narrador ele pode tanto ir para um flashbacks quanto flashfords que é quando avança o tempo e para o futuro nós não sabemos bem a prosa moderna do século 20 para cá foi muito de um tempo mais cronológico mais psicológico do que cronológico um exemplo um pouco prático para vocês seria uma história digamos de um filho que recebe a notícia do falecimento do pai então ele tem que ir para o enterro do pai que era uma cidadezinha do interior e num tempo cronológico nós acompanharíamos o filho recebendo essa notícia saindo de casa indo até essa cidadezinha acompanhando o enterro do pai talvez tendo que lidar com os fantasmas desse pai que ele não gostava com a família também que ele não gostava e teremos esse tempo cronológico de início meio e fim ali um tempo psicológico se esse filho recebesse essa notícia ele talvez nem poderia sair de casa ele continuaria no quarto dele ali e toda a história passaria dentro da cabeça desse filho ele talvez lembrando como o pai era como o pai maltratava ele aí ele vai para o passado ver como o pai lidava lidava com ele quando ele era pequeno depois vai para o futuro futuro não para o presente ele pode imaginar um momento em que tentou fazer as pazes que esse pai não conseguiu mas toda essa história estaria acontecendo na cabeça dele nesse tempo psicológico mas seria basicamente a diferença entre o cronológico e o psicológico e volto a dizer a escolha de que tempo você vai usar no teu livro depende do tipo de efeito que você quer causar no leitor vamos agora no último tópico aqui do Paint que é espaço como descrever o espaço teu personagem está numa sala como essa sala está no quarto como esse quarto está na rua como essa rua eu por exemplo não sou bom de descrever espaços eu não me acho bom então eu busquei outras formas de descrever o espaço eu tinha uma brincadeira com um amigo meu que a gente chegava do nada um para o outro e falava me diz o que é uma cadeira e eu tinha que descrever o que é uma cadeira ou ele descrever uma cadeira e é um bom exercício então eu passo isso para vocês tentei descrever espaços ou objetos escreve aí o que é uma mesa o que é um copo o que é um livro então você às vezes tem que descrever um livro um objeto quadrado não sei o que só que eu não sou bom nisso então o que eu fiz eu tentei descrever espaços na minha literatura mas através dos sentidos do que exatamente de como elas são no meu romance Febre de Enxofre eu começo falando de um aeroporto mas eu não descrevo o aeroporto eu descrevo a voz das secretárias do pessoal que trabalha no aeroporto chamando uma pessoa que é uma coisa bem natural que todos nós já conhecemos que é aquele barulhinho do pim pim atenção Bruno seu voo está atrasado eu fui descrevendo no aeroporto através desses sons e um autor que faz isso muito bem é o Edir Augusto que é um autor incrível ele é do Belém do Belém do Pará e esse livro Psica é uma aula de como descrever espaços como apresentar um cenário sem dar detalhes muito minuciosos ele faz isso de uma forma muito febril muito ver borrágica e funciona eu utilizo muito esse tipo de prosa também para mim é uma forma muito legal de descrever um trechozinho rápido aqui do livro para vocês terem ideia um pouco do que eu estou falando é esse daqui chega uma van abre as portas saem mulheres estão desgrenhadas amassadas algumas choram mansinho não dão atenção Jane aparece ao lado um homem alto forte negro se dirige a um barco a outros homens fazendo a segurança ou seja a prosa do Edir Augusto é muito assim muito epilética meio febril mesmo e funciona você vê em nenhum momento ele descreve uma van ele descreve como é esse barco mas está aqui e a gente consegue imaginar então quando você não souber muito como fazer alguma coisa na literatura ou você tem dúvidas ou acha que não é tão bom busque outros caminhos para fazer que funciona bem também e faz com que o leitor consiga sentir o que você quer passar não precisa seguir às vezes a risca o que um tipo de literatura mais clássica diz que é o certo então pessoal vocês já tem o que contar estamos aqui vendo como vocês podem contar isso que vocês querem contar vocês viram um pouco do pente né que é uma estrutura básica de toda história agora vamos para um ponto que eu acho importantíssimo que para calçar bem o como a forma como nós contamos nossas histórias tem muitos tópicos aqui para eu abordar infelizmente o tempo não dá então eu escolhi um que eu acho que representa muito bem o ofício literário que é estranhamento o que seria o estranhamento estranhamento é um termo criado por Vitor Klovski em 1917 Vitor Klovski era um dos formalistas russos esses teóricos que estudaram a narrativa podaram isso da narratologia esse estudo das narrativas em um ensaio chamado a arte como processo ele inventou esse termo que para mim é importantíssimo para qualquer escritor ter em mente em que o Vitor dizia o seguinte que o objetivo da arte é superar o hábito e representar objetos familiares no nosso dia a dia de uma forma estranha esse termo estranho tem alguma polêmica também em torno da tradução dele eu mesmo vi ele em espanhol como desfamiliarização que é muito bom desfamiliarizar as coisas eu adoro esse termo que é o papel de um escritor não apresentar as coisas do jeito que elas são da forma como nós vemos no dia a dia e sim de uma forma distinta ainda nesse ensaio Vitor Klovski diz o seguinte que a finalidade da arte é dar uma sensação do objeto como visão e não como reconhecimento o processo da arte é o processo de singularização dos objetos e o processo que consiste em obscurecer a forma em aumentar a dificuldade e a duração da percepção o ato de percepção em arte é um fim em si e deve ser prolongado a arte é um meio de sentir o devido objeto aquilo que já se tornou não interessa a arte esse final eu acho muito bacana muito bonito aquilo que já é que nós já vemos no nosso dia a dia interessa a arte o que interessa é como você vai mostrar essa coisa banal do dia a dia é o que eu falei para vocês o estranhamento liga um pouco o que eu falei no começo não existe tema batido não existe tema esgotado existe a forma como você conta esses temas isso se esgota então essa ideia do estranhamento é que a possibilidade de contar a mesma história de uma forma distinta só ver por exemplo um filme que ganhou Oscar agora esse ano o melhor filme o Parasita o Parasita que é um filme coreano para quem assistiu é um filme simples no sentido da crítica é um filme sobre desigualdade uma coisa que ataca o mundo inteiro mas a forma como ele mostra aquilo é diferente há uma originalidade ali é como o Rubem Fonseca o nosso finado escritor Rubem Fonseca que em um conto dele chamado Intestino Grosso em que ele se coloca quase como um personagem ali é uma coisa um pouco há uma tensão entre o real e a ficção ele diz que escreve sobre pessoas empilhadas na cidade enquanto os tecnocratas afiam o arame farpado a bela forma de dizer que escreve sobre desigualdade que é o que ele faz então o estranhamento é exatamente isso como mostrar aquilo que está na nossa frente que é familiar a nós de uma forma distinta quem fez muito bem isso no Brasil foi Hilda Hilsch grande escritora nossa Clarice Lispector também fez isso muito bem mostrou coisas no nosso dia a dia de uma forma diferente uma forma distinta então o estranhamento é uma ferramenta muito importante para o escritor é o que vai fazer você dizer aquilo que está na cara de todo mundo de uma forma que só você poderá dizer exemplos gostamos de exemplos né o Vitor Klowski no ensaio arte como processo ele dá exemplos do Tolstói o escritor russo Tolstói né e eu acho interessante porque o Tolstói tem uma escrita muito realista e ele mesmo assim ele consegue nas tramas dele até na linguagem na forma como ele conta causar esse estranhamento eu recomendo muito para vocês um conto do Tolstói chamado Kostomer em que ele fala de um cavalo um cavalo puro sangue que envelhece fica doente e começa a sofrer não só na mão dos homens que cuidam dele mas dos próprios cavalos os próprios cavalos ali que estão com ele começam a maltratá-lo também e é um conto que para mim representa a nossa sociedade como um todo a forma como nós tratamos os mais velhos a forma como muitos que estão na aristocracia no topo do nada podem cair podem ficar numa sarjeta enfim através de cavalos ele consegue falar da sociedade então essa ideia do estranhamento e podemos ir mais longe o estranhamento não só funciona de uma forma de alegoria ou de relatos mais ligados ao fantástico ao gênero pode ser detalhes simples detalhes que você coloca no seu texto podem dar um novo significado para ele eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um escritor que tem uma escrita muito ligada ao realismo também uma coisa que não foge muito da curva não tem uma linguagem muito barroca experimental que é o Daniel Galera escritor gaúcho tem um conto dele chamado intimidade que está no livro dentes guardados é um livro que vocês acham fácil que é o primeiro livro de contos dele e só saiu em formato digital e esse conto é muito interessante ele conta a história de um casal que briga por causa de uma escova de dentes a mulher usa a escova de dentes do marido eles começam a brigar e passam um dia inteiro longe um do outro o marido vai com canto a mulher fica em casa e o conto termina com o marido voltando então acontece uma coisa muito interessante no final que eu vou ler para vocês no final do conto o marido chega vê a mulher em casa eles ainda estão brigados tudo isso e ele diz o seguinte narrado em primeira pessoa peguei um copo na cozinha isso é o marido falando enchi com água da torneira e bebi repetindo mais duas vezes no caminho para o banheiro estranhei a presença de um saco plástico sobre a mesa da sala tinha no lado de fora o logotipo de uma farmácia de dentro do saco tirando uma por uma contei 28 escovas de dente o que tem de interessante nesse final o que é o estranho nesse final que sai um pouco da cor é o número de escovas de dentes se ele colocasse encontrei algumas escovas de dentes não teria o mesmo impacto que 28 28 número ímpar então você imagina ele tirando 28 escovas de dentes da sacola da mesma forma que você imagina a mulher dele talvez puta lá na farmácia falando você brigou comigo por causa de uma escova de dentes porque eu usei a tua escova de dentes então vou colocar aqui 28 comprou 28 escovas de dentes para dar para o marido então esse simples detalhe do número já causa uma coisa diferente no texto já causa uma ruptura é o que eu falei para vocês do como a forma que o Daniel Galera está contando isso que faz com que esse final dê um ponto de giro muito interessante para toda a história e ele está contando uma história que é o que acontece no mundo inteiro uma coisa muito clichê que é uma briga de casal enfim eu acho que esse final esse detalhe que ele coloca do número já dá um toque muito interessante e é um outro exemplo talvez do estranhamento de novas formas de se contar uma mesma história seja poeta mesmo na prosa quem disse isso foi Charles Baudelaire o poeta francês é uma frase que eu gosto muito de usar e eu acho que está muito ligado a isso do estranhamento também os poetas eles criam ótimas imagens nos seus versos são muito inventivos questão do ritmo também e um prosador pode aprender muito como poeta nesse sentido principalmente na criação de imagens nas figuras de linguagem aquela coisa ao invés de falar ela transformava sonhos em realidade por que não dizer ela transformava nuvens em pedra por que não criar uma coisa a mais uma imagem a mais esse estranhamento não falar as coisas do jeito que elas são como eu falei pra vocês o que já é não interessa a arte não é mesmo então o Marcelino Freire escritor pernambucano que também dá oficinas ele diz uma coisa que eu acho muito interessante ele fala que o Google é um ótimo leitor de clichês porque quando você digita lá no Google por exemplo eu vou colocar aqui o amor é por exemplo tá aqui o amor é o Google só de você colocar o amor é ali no Google ele já vai colocar várias sugestões do que o amor é essas sugestões geralmente são muitos lugares comuns e clichês aqui no meu computador já tá aparecendo o amor é paciente o amor é o bem maior o amor é um grande laço o amor é um ato revolucionário ou seja já tá prevendo pra você muitos clichês né ou seja tudo que o Google prevê aqui já corta da sua lista do que usar no seu poema no seu conto no seu romance porque muitas vezes são lugares comuns então o nosso papel como escritor muitas vezes é fugir desses lugares comuns que o Google nos entrega né a gente tem que sempre pensar em algo a mais porque eu vou dizer que o amor é só uma dor porque eu vou dizer forte como um touro por exemplo forte como uma cor de flor não sei qualquer outra coisa que talvez fique um pouco mais na cabeça de um leitor e que fuja da zona de conforto né e então como a gente tá nesse assunto agora de como criar imagens diferentes como deixar um texto mais rico eu quero falar pra vocês de algumas figuras de linguagem que podem ajudar vocês a deixar um texto melhor uma que eu gosto muito é a simile simile eu acho que é muito rica fora metáfora comparação a simile é muito interessante o que seria a simile? trouxe um exemplo aqui pra vocês a simile ela compara termos em categorias diferentes é diferente da comparação como tá aí na tela pra vocês de tão branca a moça parecia um fantasma uma comparação uma metáfora não há esses conectivos né a moça era um fantasma e a simile ela vai comparar sempre com uma coisa bem distinta do que da categoria a ser comparada né como tá aí meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja ou seja uma coisa bem diferente bem estranha e fora da curva né então a simile pode ser uma figura de linguagem muito legal pra gente utilizar nos nossos textos o escritor Raymond Chandler escritor de romances policiais ele era muito bom em fazer similes tô falando dele aqui porque ele é traduzido por um paraibano que é o Braulio Tavares e o Braulio Tavares escreveu um artigo sobre o uso de similes do Raymond Chandler que são bem diferentes bem exóticas e é uma figura de linguagem que nós podemos usar pra o nosso como enricar um pouquinho mais né deixar um pouco mais interessante tem uns exemplos aí também pra vocês de algumas comparações que o Chandler faz e que o Braulio separou que eu acho bem interessante como um homem como fazer essa comparação do homem do homem numa simile colocar que um homem nervoso como um muro de tijolos expressivo como um sarrafo de madeira é tão honesto quanto é possível a um homem no mundo onde ser honesto está fora de moda ele faz uma comparação com mulheres mulheres é calma como uma tigela de creme chateada como um vereador com cachumba odores odor tão forte que dava pra construir uma garagem em cima dele lago imóvel como um gato adormecido tempo se arrastando como uma barata doente então essas similes elas são bem diferentes você vê porque ao invés de dizer que o odor é ruim você não diz como o Chandler aqui tão forte que dava pra construir uma garagem em cima dele então é mais um caminho pra vocês talvez pensar aí numa nova forma de contar uma história essas figuras de linguagem seja com as escovas de dentes do Daniel Galera ou seja com essa linguagem mais poética da simile das figuras de linguagem o que importa é a gente contar aquilo que está na frente de todo mundo de uma forma distinta que eu acho que esse é o grande papel do escritor pra finalizar esse tema eu estou colocando aí na tela o início desse romance Nossa Tereza vida e morte de uma santa suicida da Micheline Verusco uma escritora pernambucana e está aí na tela esse começo porque eu acho que ele representa tudo que eu quero dizer com isso do estranhamento as figuras de linguagem metáfora comparação simile e o que ela quer dizer nesse começo é nada mais nada menos do que uma mãe encontrando uma filha morta em casa que é uma coisa muito trágica terrível e vejam como ela conta de uma forma tão tão impactante com tanta técnica com tantos recursos né figuras de linguagem é por estranhamento ela está contando algo aí que de uma forma distinta com o toque com a voz da Micheline né seja dessa forma que ela utiliza um pouco mais barroca né com essas metáforas ou com um simples detalhe como o Daniel Galera colocou ali das escovas de dentes o caminho vocês escolhem o que vocês acharem melhor seja como seja nós temos que dar esse toque pra impor a nossa voz ali no texto né o que contar como você vai contar isso pente como vai conseguir um personagem narrador qual é a voz do personagem primeira, segunda, terceira pessoa vou descrever um espaço ou não em que tempo vou narrar tudo isso nós demos uma olhada aqui nessa esse rápido né minicurso que como eu falei pra vocês meu intuito foi dar uma luz nesses nesses pequenos tópicos que eu acho tão importante na hora de escrever e que eu espero que possa ter sido útil pra vocês também uma coisa que eu quero deixar claro é que vocês devem escrever tirando a gravata tirando o perfume não precisa botar perfume pra escrever sentem-se escrevam botem pra fora aquilo que vocês querem dizer a primeira parte daquilo que nós escrevemos aquilo que jogamos no papel é sempre horizontal é sempre uma um rascunho mesmo é o que eu falei no começo pra vocês nós sempre começamos nos afogando até escritores experientes é com a reescritura é com batendo ali na tecla do texto que ele vai melhorando então não tenham medo de escrever de falar acho que eu vou escrever ruim e acho que não vai ficar legal bota pra fora escreve é o que importa a reescritura que vai dar o corpo do texto literário tá? então essa é uma mensagem que eu quero deixar pra vocês aqui como final eu acho que eu joguei algumas provocações aqui que vocês podem responder como construir um personagem descrever um personagem vocês podem talvez descrever espaço se der de me mandar um escaleto ou de me mandar uma premissa ou de mandar algum texto se vocês já tenham pronto aí um conto um poema uma crônica um começo de romance podem mandar tô colocando meu e-mail aqui de novo eu fico à disposição pra ler pra trocar ideia pra saber o que vocês acharam dessa aula felizmente o tempo é curto então eu tentei falar o máximo possível de coisas aqui nesse tempo mas eu realmente espero que vocês tenham gostado escrevam fiquem em casa aproveita esse tempo em casa pra refletir pra pensar pra desenvolver o projeto literário de vocês não importa se vocês querem fazer um texto mais ligado ao processo mais radical linguagem ou mais ligado ao resultado uma coisa mais bem acabada e clássica importante a botar pra fora então forte abraço muito obrigado por me escutarem e a gente se vê por aí espero que da próxima vez pessoalmente né lavem as mãos fiquem com os familiares de vocês e é isso aí vamos escrever tchau